Oi gente, o pessoal fala que vídeo grande não visualiza, mas a gente para mostrar uma coisa bonita, o vídeo tem que ser grande, né? Igual esse jardim aqui vai demorar um pouquinho, mas vocês vão ver muita coisa bonita, né? Plantado, umas plantas bonitas, né? Então, dá um tempinho aí, vai continuando e vendo para vocês verem o meu trabalho, né? Que eu moro aqui no Bom Jesus do Bom Fim, Coluna Minas Gerais, é meu trabalho no meu jardim, né? Isso que é a chegada da minha casa, aí para vocês verem, aqui tem um pé de abacate, né? Olha a altura dele, aí no pé dele ali, eu já fiz umas plantações ali, que vocês vão ver, tem uma galinha para cortar, só que eu não cortei porque tem abacatinho, esse aqui é um pinheirinho, aí dá para vocês ver aí, né? As plantinhas aí, ó, e lá no pé do abacate, aqui tem uma sombra que eu vou mostrar para vocês, olha lá, no pé do abacate, eu já coloquei a trepadeira lá, né? Aí, eu plantei a trepadeira aí no pé do abacate, aí para vocês, ó, o abacate também já tem frutinha, né? Aí está com fruta, essas gaia aí, eram as gaia que eu tinha de podar, mas eu não poderei porque tem as frutas, então eu vou aproveitar as frutas primeiro, para depois eu, né? Pegar e cortar. Olha lá a trepadeira, ali tem uma mesinha ali para a pessoa sentar, tomar uma água aí, um refrigerante ou uma cervejinha, e aí por diante, aqui debaixo tem as plantinhas, né? Tem os palmeirinhos, aí eu vou, vai demorar um pouquinho, mas vou mostrando para vocês, aí eu entrei ali, né? Ali a entrada, né? Lá uma cerca viva, olha a cerca viva para vocês verem. Tem muita gente que pergunta como eu consigo fazer uma cerca viva, mas isso é fácil, você faz a cerca primeiro, para ficar bom, você faz uma cerca primeiro de tela, depois você planta, né? A cerca, a cerca viva aí, ó, bonito, né? Ó, aí ó, cerca viva, não passa nada, né? Aí eu já aproveitei e plantei, ó, que legal, ó, para vocês ver, ó. Esse jardim, gente, isso aqui, eu aprendi, vocês sabem aonde? Isso aqui eu trabalhava em São Paulo, aí eu aprendi lá de Carapicuíba, né? Quem me ensinou foi uma dona boa lá, dona Fanny, me ensinou no jardim, aí a cerca viva, aí eu ficava fazendo jardim lá e quando eu vim embora, eu coloquei um jardim para mim, esse jardim meu está com uns 18 anos, né? Aí eu fui colocando devagar, não tem nada assim, não tem piscina, não tem nada, porque isso aqui é na roça, né? E eu sou fraco, né? Mas eu dediquei no jardim, como eu tenho amor às plantas demais mesmo, que eu amo as plantas, que é primeiramente Deus, segundo, as minhas esposas e meus filhos, e o terceiro, a jardim, né? Ó, olha as palmeiras, olha aqui, ó, ao redor, no pé das palmeiras eu coloquei, né? Plantinha ao redor, para os pés, olha que as pedras bonitas, branquinhas, né? Eu vou mostrar para vocês bem de pé, aí, ó, nos pés das plantas, né? Aí, ó, vaso, né? Ó, tudo aguadinho, dá para vocês ver que não tem coisa seca, né? Aí eu vou virar aqui, o contrário aqui, ó, aí, ó, é aí, ó, para você ver, a cerca viva lá. O que vocês estão vendo lá, do lado de lá, é o posto de saúde que tem aqui do vizinho meu aqui, né? Aí, ó, aqui tem um lugarzinho para brincar, né? Um balangô, aí, ó, eu mostrei para vocês o abacate de lá para cá, agora eu estou mostrando ele de trás para frente, aí, ó, tem banco lá por debaixo, dá para a pessoa curtir, né? Quando tem uma festa, a gente põe cadeira aqui nessa sombra, tem mais sombra, né? Aqui o jardim é grande, aí eu vou andar mais um pouco, isso aqui, gente, quem gosta, pode, né, curtir, né? Aproveitar mesmo, porque isso aqui é bom para a saúde, né, gente? Né? Isso aqui, se você está com a cabeça, a cabeça amanhece muito bem, com a cabeça ruim, você levanta e sai olhando as plantas, que você esquece de muitas coisas, ó, né? Aí, que florzinha bonita aqui, ó, olha para vocês ver, né? Aí, ó, está vendo aqui? Aqui o gramado está aqui, que tem um gramado também muito lindo, né? O gramado aqui não falta, não. Aí para vocês verem, né? Ó, aqui também tem cerca viva, ó, tanto faz na entrada como no fundo, né? Aí, ó, aqui, ali a garagem, aí, ó, Olha a palmeira aí, ó, tá vendo? Ó, é a entrada da garagem, né? Olha lá, ó, a garagem é acompanhada de planta, ó, olha o carro lá, olha aí, ó, tudo em seguida, eu gosto muito, eu amo as plantas, viu, gente? Isso aqui, ó, eu converso com as plantas, sai, né? Chego assim, Às vezes eu chego cansado, aí eu saio um pouquinho conversando com as plantas, né? Arrumando elas no seu lugar, se tiver alguma seca, eu molho aqui, tem vaso aqui, ó, né? Aí, ó, tudo bonito, né, gente? Aí, ó, que legal. Aí, vou virar de fasta aqui, ó, tem uma sombra aqui, mas dá para mostrar aí para vocês ver. Tem uma trepadeira aí, ó, a florzinha é vermelha, né? Aí, a de costa aqui, ó, né? Bonito, né? Lá chegada. Aí, ó, isso aí é a dona do jardim, ó, né? Essa aqui faz parte, ela nasceu aqui, ó, com nós aqui. Isso é minha irmã, né? Aí, vocês curtem, compartilhem o vídeo, inscreve no canal, né? Quem não inscreveu, vai escrevendo, eu vou andando aqui para mostrar para vocês mais maravilha para frente. Aqui, ó, aí que lindo, gente, ó, tá vendo? Ó, aí, ó, vocês curtem no canal, né? Curte, compartilhe com os amigos, escreva. Eu sou um pai de dez filhos, né? Então, moro na roça, igual eu falei com vocês. Bom fim com aluno em Minas Gerais. Mas, mesmo eu tendo os dez filhos... ...